Fala, Catea! Sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos falar sobre as quatro lâminas do acampamento. O que eu preciso para que eu inicie nas atividades outdoor e para que eu não passe grandes perrengues, por exemplo, com as lâminas que eu estou portando ali. Mas, sem mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, essa série de vídeos vem exatamente para esclarecer algumas dúvidas, que inclusive a gente recebe bastante lá no nosso Instagram. Pediram para que a gente fizesse um conteúdo relacionado a itens avançados para atividades outdoor. Porém, é... Olha, o Thiago Castro... Bom, então pediram para que a gente fizesse um conteúdo voltado para itens avançados para quem quer iniciar e permanecer nas atividades outdoor. Então, ao invés de a gente fazer um vídeo só falando de uma série de itens, é importante que a gente fale sobre tipos de necessidades ou tipos de usos para aqueles itens. Então, a gente vai começar com esse vídeo sobre lâminas, depois a gente vai falar sobre hidratação, sobre o porte do material em si, sobre abrigos e etc. Então, esse primeiro vídeo vai falar sobre lâminas. Então, vamos lá. Quantas lâminas eu preciso para realizar atividades outdoor? Eu, particularmente, como alguém aí que só de wildlife eu já tenho aí 5 anos, praticamente, e em relação a escotismo um pouco mais, bote aí mais uns 4, 5 anos também. Eu recomendo aí 4 tipos de lâminas, e cada uma delas vai ter um uso diferente. Claro, alguém pode te falar num vídeo dizendo que, ah não, você só precisa de uma faca que custa tanto para que você possa utilizar essa lâmina de forma bruta e etc. E ela seja funcional para tudo, tá? Mas, as atividades que você realiza, seja um entalhe, seja um corte, seja serragem e etc., elas requerem utensílios diferentes. Assim como você utiliza na cozinha, assim como você utiliza no seu cotidiano, tá bom? Então, quais são esses 4 tipos de lâminas, tá? Vamos começar com o mais básico do básico, e a gente vai para aquele que a gente pode considerar, digamos, como mais caro, tá? Uma lâmina pesada, tá? De corte através de pancada mesmo. E aí, a gente pode colocar, por exemplo, uma machadinha, uma machadinha, tá? Isso daqui já vai resolver muitos dos problemas que você vai ter no mato, ou um facão, tá? Um facão, uma machete, enfim, como queiram chamar, tá? Mas uma machadinha como essa São Romão, que custa 15 reais, 20, no máximo 25, já vai resolver uma boa parte dos problemas que você vai ter no mato, tá bom? Então, eu vou colocar ela aqui, tá aqui, vai no cinto, tá ali do lado, na hora que você precisa, você tira de maneira fácil e corta galhos, por exemplo, a gente pode fazer aqui, tá? Enfim, eu não quero nem bater no cinto, por exemplo. Simples assim, tá? Você resolve o problema ali. Após isso, o que é que você pode investir, tá? Você não precisa gastar 200, 300 reais no equipamento como esse, que é uma lâmina fixa básica, tá? No caso, que a gente porta aqui atrás, a jararaca, tá? Que é a minha jararaquinha, né? Que é a faca que a gente lançou juntamente do Claudio Cabeça, né? Lá da Cachorro Seco, e também juntamente ao Samuel, né? Da Cutelaria Cearense, tá? Então, essa é uma faca, uma lâmina fixa simples, de 16 centímetros, que tem uma lâmina estocada e tá me servindo muito bem pra que eu faça todo tipo de atividade no mato, como a gente tá fazendo aqui em Itapeão. Um outro item que você pode precisar é um canivete, tá? Por que eu coloquei a faca, a lâmina fixa antes do canivete? Porque, em geral, você pode investir pouco e ter uma lâmina fixa muito boa. Um canivete você vai investir aí cerca de 60, 70 reais, tá? Mas que não deixe de ser uma lâmina muito bacana pra que você tenha um porte muito facilitado, velado, e que também vai resolver boa parte dos problemas que você tem. Esse daqui é um Invictus Crow, né? Então, é uma carambitina que eu posso tanto utilizar pra defesa pessoal, como também pra fazer cortes, cortar uma corda, fazer ali aquelas atividades básicas, cortar uma carne, tá? Poderia ser até um outro canivete de lâmina mais reta. Mas ele vai resolver os problemas que eu tiver no meio do mato. E qual seria essa quarta lâmina? A gente já falou aqui de várias lâminas, digamos, de... De corte... Corte reto, vamos colocar assim. Aquelas lâminas pra você cortar com pancada, pra você cortar carne, etc. Esse tipo de coisa. Vamos colocar aqui de fio reto, tá? A última lâmina seria exatamente uma serra dobrada. Tá aqui, tá ali na rede, mas enfim. Uma serra dobrada você vai encontrar em qualquer casa que tenha material de jardinagem, né? E essas também de material de construção. E é a lâmina que você vai utilizar exatamente pra fazer os cortes maiores e de maneira mais fácil, sem gastar tanta energia como você gastaria, por exemplo, com a machadinha. Muita gente acha que a machadinha ou o facão são os equipamentos necessários pra você cortar, por exemplo, um galho como esse aqui. Só que pra você cortar um galho como esse aqui, por mais que eles sirvam também, você vai gastar muito mais energia, vai cansar muito mais o teu corpo do que se você utilizar uma serra dobrada. Tá? Então, o tempo que eu levaria pra cortar um galho como esse com a machadinha, eu levo metade do tempo ou até menos para cortar com a serra dobrada de maneira muito mais limpa, muito mais facilitada. e vou, inclusive, conseguir fazer cortes retos e aproveitar muito mais madeira desse material. Tá? Então, a serra dobrável vai te custar cerca de, sei lá, 40, 50 reais aproximadamente. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da marca que você quiser comprar. Tá? Mas essas seriam as quatro lâminas essenciais. Aquelas que vão resolver praticamente todos os teus problemas dentro do mato. É óbvio, você pode acrescentar outros itens, né? Dependendo do tipo de atividade que você vai realizar. Digamos, você vai querer fazer uma construção um pouco maior, você pode acrescentar um arco de serra daquele de bushcraft. Você pode acrescentar uma faca de sobrevivência daquelas um pouco mais caras. Mas, em geral, esses itens vão substituir algum desses. Então, geralmente, são uma lâmina de corte pesado, uma lâmina fixa pequena, um canivete, que pode também ter um cortado de cinto ou não, tem aquela lâmina serrilhada também. E uma lâmina serrilhada, que é a serra dobrável ou um arco de serra para bushcraft. Então, essas são as quatro lâminas essenciais para atividades outdoor em geral. Diga aí nos comentários o que é que vocês iriam inserir ou quais delas vocês retirariam desse kit, tá? E quais também vocês mais gostaram ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrevam também no canal e vamos para a natureza. Um abraço!